E aí pessoal, antes de começar o vídeo quero agradecer ao Pedro Bruno que mandou uma foto aí pra gente mostrando que comprou algumas coisinhas lá na Liberdade E também ao Genival Fernandes que fez umas intros bem legal pra gente poder usar aqui no nosso canal ou no canal 2, não sei ainda, beleza? Mas é isso aí, vamos ficando por aqui, comece o vídeo na folga do Crazy Japan TV, abraços, fui! Fala Crazy Japan TV, beleza e tranquilidade aí com vocês? Fala! Né? Oi? Oi? Oi, 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 oi Então gente, começando a nossa folga, hoje é dia 3 de junho de 2015 Nossa, já? Já estamos em junho Bem, um dia, eu acabei de sair do trampo e tava chovendo, chovendo pra caramba, cara Agora deu uma amenizada no tempo, só que tá nublado ainda, né? E eu não sei o que que eu vou fazer Não sei se eu vou sair ou não, mas provavelmente eu não, vou ficar aqui em casa tentando fazer algumas coisas, né? Ah, tá cozinhando o ovo, ó Eu tô com sono também, cara Nossa senhora, semana de Iaquim foi meio que, não que puxada, né? Mas, nossa, eu cansei mais, cansei mais do que de costume Chegava umas 3 horas da manhã, dava um baque, dava um sono, meu Nossa, não sei como eu conseguia ficar em pé Chegava em casa aqui, lá pelas 11 horas da manhã já tava dormindo, meu Mas beleza, então, vamos fazer o que eu tenho que fazer, vou comer, tô lavando roupa já Vamos ver se eu volto ainda hoje ou só volto só amanhã E é isso Tchau Dormi a tarde inteira, acordei agora E eu saí pra fazer algumas compras, né? Compras não, na verdade, saí pra comprar coisa pra eu comer agora de noite E olha que legal aqui Como eu sempre falo, né? Se eu ia numa hora dessa, agora são o quê? 8 horas? 8 horas e 20 minutos da noite Aqui no mercado eles começam a ter promoção, né? Nas comidas prontas, né? Tipo esse Gyoza, ó Tá de 298, eu paguei 268 ienes Tem mais coisas Ô caralho Aqui, ó Daqui é Inari Ele é makizushi, né? De salmão, ó, de salmão, de atum Ó, de 350, paguei 210 ienes E outra coisa que eu comprei aqui Quem me segue no Snapchat, que eu criei o Snapchat, já sabe que eu comprei Barra do Wonka 40% de desconto, gente Olha aqui De 555 eu paguei 333 ienes Daqui ele vai vencer agora Meio julho E é barato, hein? Eu comprei uma Coca-Cola Zero Não sei se vocês perceberam, mas eu reduzi bastante meu consumo de Coca-Cola Beleza? Vou comer aqui que eu tô com fome Foi Bom dia, pessoal Agora são 8 horas da manhã Tô aqui pra jogar o lixo Que hoje é dia de jogar o lixo orgânico O lixo queimável A gente coloca debaixo dessa redinha Por causa dos carasso, né? Os corvos Eles vêm aqui e roubam Fusta algum lixo Esse aqui é o selo que a gente tem que colocar Senão eles não coletam Tá? Aí de segunda E de quinta-feira a gente tem que pôr aqui Tem que colocar a carta também no correio Já vou deixar ali já Vou colocar ali Olha o movimento da cidade Essa cidade é um horário bastante movimentado Pra gente não ter que trabalhar A gente tem que ir na escola Ai, ai Então vamos voltar Pra casa Terminar de lavar roupa Aqui na frente de casa tem um mini templo Pra quem não conhece Que nunca viu Então vamos nessa Só tenho mais hoje de folga A meia eu já trabalho já Começo na sexta de vinha Eu vou passar Uh Eu vou passar aqui em frente Daquela construção Que eu filmei, né? Do... Na folga do pastel de flango Vamos ver como que tá lá agora? Espero só um pouquinho E aí Oi! Oi! Obrigado! Estão instalando aqui! Oi! Obrigado! Oi! Oi! Fizeram já um monte de fundação. Fundação não, não. Pada no terreno. Deixa eu ficar passando, né? Tá. Bom, precisamos fazer todo o caminho para a gente passar. Já vai ser coisa grande aqui, pelo jeito. Avisar pelo caminho para a gente passar que ele está interditado. É legal quando tem uma obra aqui no Japão. Seja que obra for, cara. Apodando canteiro, sempre tem sinais. Por lá é o shopping, ó. Só dá uma olhada aqui para o trânsito. Todo mundo respeita o sinal. Bem legal. Bem legal e bem legal. Vamos embora que vai abrir ali para a gente, ó. O vento! Cidade que venta! Uau! Partiu o shopping. E aí, pessoal! Eu vim hoje almoçar aqui no Sizeria. Quem conhece aqui o Sizeria sabe que a comida é boa e barata também. Bem barata, né? Vou pegar e vou mostrar o cardápio para vocês. E aí depois eu mostro o que eu pedi e vai chegar daqui a pouco, ok? E aí? Bom. Se inscreva. O legal agora, aqui das 11 até as 3 da tarde, eles tem um lanche menu, né? Tudo por 500 ienes, ó. Mas tem várias coisas aqui também, tá vendo? Tem hambúrguer, tem massa, espaguete e tem Dória também. E o drink bar é 110 ienes. Ó, isso é bem barato, perfeição. Né? Eu pedi hoje o macarrão. Daqui é macarrão boloezo com ovo, que é meio cru. Aí eu pedi isso daqui, cara, escargo. Sim, escargo. Aí tem esses mini petit fogachia, que fala, né? Então, vamos ver aqui. Eu paguei 190 ienes no drink bar. No escargo, aqui, ó, 399 ienes. Esses pãezinhos aqui eu paguei 139. E no meu macarrão eu paguei 468, dando um total de 1196 ienes. Beleza? Então vamos experimentar o escargo primeiro. Vamos lá. Ó, o escargo, na verdade, é só esse daqui. O que dá sabor mesmo, cara, é o molho. Que é muito bom, ó. Aí o que é que eu vou fazer? Aqui está, gente, ó. O escargo e o pãozinho. Vamos comer? Bom demais aqui. Bom. Muito bom, cara. E é barato, hein? Pronto, gente. Já estou devidamente alimentado. Já está tudo aqui, ó. Prato de macarrão, escargo. E eu nunca pensei que eu ia comer escargo. E fiz um escargo a 10 reais, escutinho. O que que são 10 reais, hein, no Brasil? Hum? Fala que ela é barata. Agora eu estou tomando Kriptonista Juice. Estamos aqui no pack. Vamos para coisas para comer e para ter tela. Vamos comprar ração, então, né? 3 mil reais. 3 mil reais. Mais alguma coisa? Fica com o pés. Acho que é só, hein? Para limpar o ovidinho. Ah, tem as coisinhas delas, né? Eu não sei se já mostrei isso para vocês. Olha aqui, ó. Guarda-volumes, tá? Olha, tem o guarda-volumínico refrigerado. E tem seus normais aqui. Só que para a gente usar, a gente precisa colocar uma moeda aqui de 100 yenes. Tá? Vou colocar a moeda ali. Puxou. Pega a chave. Aí, depois, para a gente voltar, eu vou filmar para você a moeda volta. Vamos lá, fazer compra. Então, gente, só por curiosidade mesmo, para matar a sua curiosidade, mostrar o preço de algumas fraldas aqui do Japão. Só para vocês terem a noção do preço, tá? Para pampers, ó. Tamanho S. De 4,8 quilos. 168 fraldas. Por 2.462, tá? É toda essa linha por esse preço, ó. 2.462, tamanho médio. Tamanho L. Aqui vem 112 fraldas. E ali vem 128. E aqui já é outro tipo, já. Tá vendo? Sara Sara Pantsu. Aqui já custa... É o mesmo preço, 2.462. Ela vai variar a quantidade de fralda por tamanho, né? E também tem fralda noturna também, olha aqui. Mesmo preço, 2.462. 166, 124. Aí tem fralda com pacote menor, né? Mas vem 62, ó. 58 da M. E da G vem 38. Qual o preço? 1.317. Né? Sai vantagem de comprar aquelas cachorras. Fraldas aqui no Japão, para vocês verem. Essa parte aqui do mercado, eu acho que o pessoal do Brasil vai gostar pra caramba, né? São essas comidinhas aqui do Popin' Cooking, ó. Ó, faz sushi. Olha quanto custa, 258. Dentô. Esse aqui que eu já fiz, ó, da pizza. Donuts. Rambago. Tem vários outros aqui, viu? Muitos, muitos. Muitos, muitos. Mas aqui eu fiz também, ó. 206 ienes. Aí tem esses daqui que também é legal. Tá vendo? A gente faz esses Kinoko no Yama. Aí você faz do jeito que você quer, tá vendo? Vem três bastãozinhas ali, ó. De chocolate. E tem as haste, né? Que é de biscoito. E tem esse daqui também, ó. Apolo, ó. Esse apolo é gostoso também. Quanto custa, ó. 235 ienes. É só pra ficar cansada mesmo se divertir, né? Vem pouquinho, ó. 36 gramas. Vem 30 gramas. É só pra molecada curtir. Então, gente. Eu fiz minhas compras, ó. Tá aqui. Aí é o que eu vou pegar pra vocês verem, ó. Põe a chave. Vai abrir. Aqui já tá a moedinha, ó. Ela volta pra gente, tá? É isso. Agora partiu pra casa. Terminar de fazer as coisas. Tem que gravar um vídeo ainda. Eu vou poder editar o vídeo dando a folga da semana passada. E acaba a minha folga, beleza? E vamos nessa. Essa semana o bicho vai pegar, cara. Porque eu vou estar trabalhando durante o dia. E já tá esquentando aqui no Japão. Semana passada tava dando 30, 32 gramas fora da fábrica. Dentro da fábrica, dependendo do setor, chega até 42, 44 gramas. Vai ser foda. Deixa eu pôr isso aqui falando em manga. Manga com leite faz bem? Não. Muito bom, ó. Vamos nessa. Não pode falar de boca cheia. Não. E aí, gente? Já estou em casa. Já cheguei. E aqui estão minhas comprinhas, como de costume. Como que vocês gostam ver sempre, né? Aquários. Aqui eu comprei cup noodle, ó. Algas. Frutos do mar, né? E esse aqui é de queijo com carê. Quanto que eu paguei em cada? Vamos ver aqui. 129 e 151 ienes. Comprei uns pães também, ó. Aqui eu já tava na promoção. Tá vendo? Pãozinho. Daqui é uma tortinha de limão. Pãozinho de limão. Tudo de limão. Esse bolinho aqui meio que marmorizado, ó. Base daqui é de racunha em cada, tá? Pra vocês terem uma ideia. Salsichinha, linguiçinha. Foi 298 ienes, eu acho. É, foi 298 ienes. E também o franguinho também, tá? Frango frito, ó. Tipo caraguê, né? Colocando no micro-ondas ou no forninho. Tem esse daqui, ó. Que é tipo um cozido de algas marinhas. Algas marinhas. De pretos do mar e um monte de coisa. Que é muito gostoso. Você coloca em cima do arroz. É da Ginomoto, ó. Baratinho também. Esse daqui eu paguei quanto? 300... 300 ienes, eu acho. 320. Macarrão. Com molho de carne, né? E berinjela ali também. Ai, quanto é que eu paguei nissu. Vamos ver. Cadê? Cadê você? Não achei. Aqui, 189 ienes. Esse daqui, ó. E bicho mai. Daqui é gostoso, hein? Quem gosta. Cadê nissu? 159 ienes. Daqui é de camarão. E bicho mai. E esse daqui são aquelas coisinhas que você coloca num arroz, né? Fica muito gostoso. Dois tipos de tiara. Beleza? E é isso, gente. Ah, agora eu vou dar uma descansada, dar uma deitadinha ali. E logo já começo a gravar o vídeo. E editar também, que eu tenho que fazer isso. Vamos nessa. Que tá bom a beça. E é isso aí, pessoal. Vamos terminando mais uma folga do Crazy Japão TV. Não creio que Crazy. Uma folga do dia 4 de junho de 2015. Beleza, gente? Se você gostou, dá aquele like. Não é inscrito? Inscreva-se no canal. Siga-nos aí no Instagram, no Twitter. E também confira aqui embaixo todos os nossos parceiros. Sabe? Dá uma forcinha lá pra eles. Dá aquele apoio lá que isso é bom. Eu sei como é as coisas, ok? Ficamos por aqui. Bom final de semana aí pra todo mundo. Bom começo de semana aí também. Até a próxima. Fui. Tchau. Queridas, cheguei. Será que você está acordada? Hein? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Todo mundo dormindo. Ami. Até lá. Ninguém. Até até ela está lambendo a garrafa. Porque a garrafa está gelada, né? Eu comprei no mercado agora. Aí ela está geladinha. Ela está lambendo. E aí, meu povo. Já cheguei do trampo. Saímos mais cedo hoje. Ainda bem que era saideira. Isso é bom demais. E bora que começou a minha fita.